O Brasil, que já esteve entre os países que defendem a garantia de direitos, viu esse cenário mudar. Com Jair Bolsonaro na presidência, o país se tornou alvo frequente de denúncias internacionais por violações de direitos fundamentais. A reportagem é de Daiane Ponte. O Brasil enfrenta denúncias em organizações internacionais por violações de direitos da população negra, dos indígenas, de trabalhadores, entre outras. As denúncias se fundamentam em fatos relevantes de violência do Estado contra movimentos sociais, contra pessoas, contra negros, mulheres e crianças nas periferias. O Bolsonaro sequer queria que você entregue água para as aldeias indígenas, remédios e equipamentos de proteção contra a pandemia. As denúncias contra o governo Bolsonaro não param. Só na semana passada, a Comissão Arnes denunciou à ONU violações ocorridas na operação policial no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. E a CUT listou uma série de ataques aos direitos dos trabalhadores numa conferência da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Sobre a aplicação das normas internacionais do trabalho no contexto da pandemia, no contexto do enfrentamento à pandemia. E foi exatamente isso que eu fiz. Tentei mostrar a situação em que o Brasil vive hoje. Os trabalhadores da saúde foram os primeiros a sofrerem, por motivos óbvios. Diversos outros setores, diversas outras categorias profissionais acabaram também tendo um nível de exposição muito alto e sem, não só sem vacinação, mas, como você disse, sem o devido cuidado, sem a preocupação de que essas pessoas pudessem ter isolamento, trabalhar de casa, ter equipamentos de EPI. O governo federal já enfrenta alguns problemas internacionais. O acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, tão defendido por Jair Bolsonaro, está parado devido aos ataques sistemáticos ao meio ambiente e aos povos indígenas. Existem diversas denúncias hoje feitas pelo movimento sindical, por organizações de juristas, pelos movimentos sociais, por movimentos de indígenas. Porque é o que sobe, é o que resta para esses movimentos fazer. Ou seja, além de enfrentar essa terrível situação aqui internamente, denunciar externamente a situação do país. Isso, claro, isso transforma o Brasil num parê internacional. O Brasil vai sofrer, provavelmente, condenações, mas, na verdade, é um efeito mais político e moral, e não um efeito concreto. Acho que o que tem de efeito concreto é que a imagem do Brasil vem se deteriorando por N motivos, mas, principalmente, pelo governo e também pela questão do desmatamento do desastre ambiental conduzido por esse governo, pela violência contra os índios e assim por diante, e também pela violação dos direitos humanos. Então, eu acho que a degradação da imagem do Brasil tem um efeito prático. Qual que é o efeito prático? Retirada de investimentos estrangeiros no Brasil. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.